Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Tristeza doença rara e fatal. José Mayer está doente e abandonado pelos velhos amigos. Conhecida como granulomatose de Wagner, a doença atinge os vasos sanguíneos dos rins, pulmões e também vias respiratórias. Ela pode ser fatal caso não seja diagnosticada a tempo podendo provocar danos irreparáveis à saúde. Felizmente, José Mayer aos 68 anos de idade, descobriu a doença a tempo e pode se tratar. Segundo uma nota divulgada pelo hospital, o ator segue todo o tratamento recomendado pelos médicos e está bem. Estado de saúde de José Mayer é divulgado de acordo com a Casa de Saúde São José. O ator teve alta no domingo. 29. Após ficar cerca de 30 dias internado para tratar a granulomatose de Oigener. José está sob os cuidados de toda a equipe médica do DR. Marcelo Calichesterne passa bem. Tudo indica que o ator já está em casa e segue as recomendações e tratamento descritos pelo médico. O ator precisou ficar internado por 30 dias por conta de doença autoimune rara, que atinge os vasos sanguíneos do corpo. O ator José Mayer é um dos grandes nomes da TV Globo. São diversos papéis à frente de novelas, filmes e também minisséries. Entretanto, a situação de saúde do famoso acabou preocupando os fãs e gerando alerta. Isso porque o galã global está sofrendo com uma das doenças mais conhecidas e preocupantes do século XX, a depressão. Segundo informações do jornalista Leo Dias, José descobriu uma doença autoimune e precisou procurar ajuda médica. O ator precisou ficar internado por cerca de 30 dias na Casa de Saúde São José, localizada no Rio de Janeiro. No último domingo, 29, o famoso finalmente teve alta e pode voltar para casa. Conhecida como granulomatose de Wagner, a doença atinge os vasos sanguíneos dos rins, pulmões e também vias respiratórias. Ela pode ser fatal caso não seja diagnosticada a tempo podendo provocar danos irreparáveis à saúde. Felizmente, José Maier aos 68 anos de idade, descobriu a doença a tempo e pode se tratar. Segundo uma nota divulgada pelo hospital, o ator segue todo o tratamento recomendado pelos médicos e está bem. Estado de saúde de José Maier é divulgado de acordo com a Casa de Saúde São José. O ator teve alta no domingo, 29, após ficar cerca de 30 dias internado para tratar a granulomatose de Oigener. José está sob os cuidados de toda a equipe médica do DR. Marcelo Calichester me passa bem. Tudo indica que o ator já está em casa e segue as recomendações e tratamento descritos pelo médico. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.